Nas últimas notícias, o assassinato a sangue frio Arthur Fleck Vamos começar agora Arthur O que é o... Não esta maldita terra Crescer em uma cidade como Gotham Não importa o quanto você tente Acaba por te penetrar Todo dia, os mesmos gritos Sirenes de ambulância e polícia ao redor da sua cabeça Eles nunca foram tão frequentes desde que te vi, Arthur Pode na minha vida Então é por isso que estou aqui É como pode Precisamos mostrar ao mundo novamente Você ouve isso? É o som do mundo Tecido à loucinha É linda Se você ver essas duas pessoas, toma pregal Juntos eles verão como é belo